Obrigado, bom carnaval também para vocês. Bom, caros amigos, sabem qual é a cidade portuguesa que é famosa pelos seus fenómenos? Então não. Não é Vila Nova de Gaia e a Praça da Alegria? Podia ser. Os apresentadores caem, mas restabelecem-se? Logo. É o entroncamento. O entroncamento. Por isso que o Bicho acertou. Vamos até lá e lá também está um grande fenómeno, que é o Eduardo Mendoza. A Praça da Alegria veio até ao local mais misterioso de Portugal. Terra de Fenómenos, sejam bem-vindos ao entroncamento. Olha, por acaso não viram nenhum fenómeno por aqui, não? Não. Não. Por enquanto, não. Não tem o fenomenozinho aí para servir? Nada. Não, não temos. É aqui do entroncamento? Ah, por hoje. Muitos pastéis nata. É aqui do entroncamento? Não, sou de Caxarias, mas vivo no entroncamento há 17 anos. Olha, então e nestes 17 anos, que fenómenos é que já presenciou? Ui, Jesus, uma pata. Uma pata? Uma pata a dar pintos, por exemplo. O que é que acha desta história do entroncamento ser a terra dos fenómenos? Vapá, isso é uma coisa já tão antiga, já quando eu nasci já lhe chamava isso. Era um indivíduo que era uma espécie de angariador de notícias, que era o Brito, que levava as notícias para lá, fenómenos que às vezes nem existiam, não é? Vieram comprar fenómenos, foi? Não olho coisinhas para o almoço. Ah, mas tem aqui ovos. Espera lá. Mas isto são ovos normais. Estava a ver que se lhe calhavam o ovinho mais... Os fenómenos do entroncamento são histórias reais, que se passaram no entroncamento mais ou menos na década de 50 e que depois foram divulgados por jornalistas. O entroncamento na altura era de facto um grande mundo de circulação de pessoas, de informação e já havia dois jornalistas cá que trabalhavam em Lisboa, no Diário Popular, na Bola. Eles fizeram o favor de divulgar estas histórias e o meu pai depois mandou fazer os desenhos e mandou fazer os decalques e começou a fazer merchandising com isso. Portanto, é de facto uma história que data de 1950. E é impossível quase desassociar a imagem do entroncamento à imagem dos fenómenos. E agora, para compor, ainda tem um livro, Fenómenos do Entroncamento, História das Histórias. O que é que as pessoas vão encontrar neste livro? Exatamente a resposta àquilo que tem sido durante 70 anos a ideia de que o entroncamento é a terra dos fenómenos. Toda a gente sabe o que é a terra dos fenómenos, mas ninguém sabe porquê. Nem que fenómenos são, nem como é que existiram, nem o que é que foram. E a ideia deste livro é exatamente isso, é explicar às pessoas o que são as histórias, quem as protagonizou e o que é que elas significaram na altura, na vida do entroncamento. E ainda hoje nós temos fenómenos recentes, ainda a acontecer hoje. O ano passado tivemos um fenómeno, que foi a Maia, a pata da praça, que é uma patinha que foi criada e vive num espaço público, que chegou seis ovos de galinha e que interage com as pessoas como se fosse um cão. Por exemplo, Paulo, eu tomei aqui o pequeno almoço hoje de manhã. Não vai crescer mais um dedo no pé? Não, não, não. Fica absolutamente descansado. Não, não, não. Mas também lhe digo uma coisa, não há problema, porque se crescer eu mando fazer um copo. É, não é? É. Ah pá, que maravilha. É isso aí que nós queremos. Os fenómenos do entroncamento poderiam ser só mais uma história que definia o entroncamento. Mas não, são especiais e têm direito a música. Pedro, e não só acompanhado de outros artistas, fizeram então um tema que celebra estes fenómenos do entroncamento. Estranhos, bizarros e gigantes. Gigantes. Fala-me um bocadinho sobre a ideia por trás de criar este hino. Bom, esta ideia surgiu aqui pelo convite da Paula Carlotto. Convidou-nos aqui todos para fazermos essa música e eu também sugeri que lhe fizéssemos um videoclipo para a coisa ficar um bocadinho mais composta. E então nós, hoje está aqui o Filipe, está aqui o Domenico e o Walter, mas houve muito mais artistas e houve centenas de pessoas da nossa terra e não só, também fora da cidade, do entroncamento, que nos vieram ajudar para fazer estas filmagens. E foi realmente um projeto ambicioso, difícil, mas que conseguimos concretizar e estamos muito felizes por isso. A matéria-prima não vos falta? Não. E não se esqueçam, há sempre a hipótese de terem que fazer uma música sobre um repórter da RDP que ficou com mais um dedo do pé. Está a começar ali a crescer. Já tens uma ideia? Por exemplo, repórter da RDP ficou com mais um dedo do pé, ai o entroncamento é assim que ele é. Eu vou ser fácil de arranjar rimas. É. Não vou sablar isso e vou fazer uma música e vou te mandar. Faz um beat, faz aí um beat. Ou se calhar vamos combinando esta parte, vamos trabalhar na letra, vamos trabalhar na letra e depois trabalhamos nisso. E a lenda então nasceu. E a lenda então nasceu. E a lenda então nasceu. E a lenda então nasceu.